Música Oi gente, descolorir é um mal necessário Infelizmente ainda não desenvolveram um jeito mágico De você tirar o pigmento do seu cabelo de um jeito saudável Tipo, pigmento natural, né? Porque o pigmento artificial hoje em dia tem decap color E vários outros removedores de coloração Mas, pra você descolorir um cabelo escuro Se botar outra cor, você tem que descolorir Então não tem jeito E a descoloração não tira só o pigmento do cabelo Ela tira queratina, ela tira aminoácidos, ela tira proteína Enfim, ela arregaça com a estrutura do cabelo Mesmo sendo um descolorante mais suave Algum dano ele tem, sabe? Não existe descolorante que não faz nenhum mal Todo descolorante faz mal Um faz em menos, outros fazem mais Mas tem alguns jeitos de você fazer a descoloração mais segura E com menos danos possíveis Então hoje eu vou te dar 4 dicas pra você descolorir Danificando o seu cabelo o menos possível A primeira dica parece óbvia Que é você intensificar os cuidados com o cabelo Na semana que você vai descolorir Então assim, ah, eu vou descolorir o meu cabelo sábado Então nessa semana antes você vai intensificar Você vai reconstruir muito, você vai nutrir muito Você vai hidratar muito Pra que o seu cabelo esteja forte O ideal é você nunca descuidar do cronograma Eu já falei isso em outros vídeos Porque se você mantém o cronograma ali sempre certinho Você não tem que esquentar a cabeça de Ah, eu quero descolorir agora E ter aquele medo de dar uma merda Então se você deixa o cronograma sempre em dia É melhor, a melhor opção é deixar o cronograma em dia Mas se não deu, se foi uma semana de prova Se foi uma semana que não rolou Essa semana que você vai descolorir Você intensifica mais Cuidado pro cabelo ficar mais forte A segunda dica Eu acho que todo mundo já sabe Mas é sempre bom repetir Porque tem gente que não sabe Tem gente que tá começando agora É ideal você deixar o seu cabelo sujo Dois ou três dias antes de descolorir Então você vai descolorir sábado Na quarta você já não lava mais o cabelo Que nem você fica quarta Quinta, sexta, sábado Sem lavar o cabelo vai ficar oleoso Vai ficar oleoso Vai ficar dando nervoso se tá sujo Vai ficar dando nervoso se tá sujo Mas essa sujeira, essa oleosidade do cabelo Ajuda a deixar ele mais protegido Da ação do descolorante Então ele tem ali uma capa Que o descolorante vai comer primeiro Vamos dizer assim Então o cabelo vai danificar um pouco menos A quarta, a quarta dica não A terceira dica É você usar um acelerador de descoloração Existem vários O mais conhecido é o Olaplex Ele é um produto que ajuda a acelerar o processo Antigamente a gente usava amônia A gente botava amônia no descolorante Pra descolorir mais rápido e ficar mais claro Só que a amônia destrói o cabelo Então se a descoloração já arregaça Com a amônia arregaça muito mais Então tem esses aceleradores de descoloração O mais conhecido é o Olaplex Mas tem outros, tem várias marcas Que é um produto que ele ajuda a acelerar o processo E ele ajuda também a proteger o cabelo Então você consegue uma cor mais clara mais rápido Então você diminui aí o processo Tem que descoloreir duas, três, quatro vezes Na maioria das vezes você consegue reduzir isso A uma descoloração só Então se você quer uma base muito clara Muito branca Pra você não ter que fazer o processo várias vezes E danificar o cabelo todas as vezes que você for fazer Usar um acelerador de descoloração Pode ajudar e facilitar muito o trabalho A última dica é uma proteção extra Então se você já deixou o seu cabelo sujo Ou se não deu tempo de deixar o seu cabelo sujo Você pode usar um óleo vegetal E isso também serve pra quem tem o cabelo muito seco Muito ressecado Que não vai ficar oleoso Que vai ficar um mês sem lavar E o cabelo não vai ficar oleoso É você usar um óleo vegetal Então você pode pegar azeite Você pode pegar qualquer óleo vegetal Que eu já falei vários aqui Você passa no comprimento, nas pontas Pode passar na raiz também Deixa, dorme com ele Ou passa meia hora antes E aí depois você descolora Isso também ajuda a funcionar do mesmo jeito Que a oleosidade Só que tem cabelo que não adianta Por exemplo, o cabelo crespo É muito difícil ficar oleoso rápido Em dois, três dias Então... E é um cabelo que já danifica muito Por causa da descoloração Então passar um óleo vegetal É maravilhoso E eu faço isso no meu cabelo também Então essas são minhas quatro dicas Pra você descolorir o cabelo E não ter problema nenhum Quer dizer, pode ter que tenha problema? Pode ser que tenha problema Mas diminui muito o risco De danificar absurdamente o cabelo Eu sempre falo que descoloração É o mal necessário Ele danifica, danifica Mas é super possível Você reverter isso muito rápido Mas com essas dicas Você danifica o menos possível Então se essas dicas te ajudaram Clique aqui embaixo no gostei Me conta nos comentários O que você faz Antes de ter descoloração Pra deixar o cabelo mais forte Danificar menos E não esquece de se inscrever No canal aqui embaixo Se você não é mais pro inscrito Temos vídeos toda terça, quinta e domingo E eu volto aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau